beleza galera tá aí ó eu vou mostrar pra vocês o drone está programando no blender no pg baseado no grande 3.6.0 o bg 0.36.0 a programação de um drone que eu tô fazendo sem usar python apenas no logic brics a princípio a programação básica é essa aqui ó aqui as propriedades aqui de lá não não quando ele vai estar ligado e o start drone que é a fase quando aperta o botão para ligar ele inicia essa fase aqui que faz com que o timer comece a avançar o start time começa a avançar até um certo número em que o drone um vai ser ativado e o restante aqui é basicamente a estética essa parte de cima que é a funcionalidade mesmo que faz o drone voar no box ali do de física dele eu vou mostrar pra você depois vou explicar essa questão aqui ó vou para a câmera aqui dá um start no jogo p e quando eu aperto e ele inicia eu aperto espaço ele sobe se eu aperto o f ele desce se eu aperto o w ele vai pra frente s ele vem pra trás o que eu vou ver então para trás não b um lado a pro outro ó tipo pelo beleza o mouse eu viro ele ó agora ele tá de frente para minha se apertar w ele vai vir pra mim Aperta o S Volta pra trás E também, né Deixa eu chegar ele perto aqui Caralho, tá perto demais Chega pra lá Tudo bem Deixa ele pra esse lado aqui O sol ali tá dando reflexo na cara Ok, aqui tá bom Se eu aperto o E pra desligar E desliga e cai Aperto o E e liga de novo Esse negócio ficou muito rápido Eu coloquei força Pra ele mover, se movimentar Ó, quer ver a velocidade que ele vai passar aqui Passou no 12 É tão rápido, ó Tanto que demora pra voltar É tão rápido que ele demora um pouquinho Pra brecar, parar e voltar Aperta pra frente, ó Tem que parar, ó Aí se eu apertar pra frente, ó Pra frente aqui Pra frente de E girar o mouse, ele toca de roda Ó Tá dando volta na câmera Tá dando volta na câmera, ó Tocando de roda Tocando de roda Tá aí, ó Até de boa pra pilotar ele Ó Subi Subi Se eu desligar Ele cai Bem, é isso aí, ó É copiável É totalmente copiável Se você quiser utilizar ele em outra cena Ou quiser utilizar ele em outra situação O 2 Fazer 2 diferente Usando a mesma lógica, né Em vez de ter que copiar uma lógica do 0 Aqui, ó Vou ele de cá Aqui, ó 2 drones Tem aquele ali Põe esse aqui Mais ou menos aqui A câmera, ela vai olhar pra esse aqui, ó Que eu programei ela pra olhar pra este Ó Vamos lá Bem, aí por que que eu disse que eles são Se tornam independente Mesmo você copiando o drone Eles são independente Que eu fiz uma lógica meio que Puxando De um objeto pro outro, ó Então Não dá pra Essa lógica aqui Interferir Remotamente Em outra lógica Então se eu vir aqui, ó E desabilitar esse drone, ó Não vai dar o starting Start drone Não vai ativar o strike drone Ó o que que acontece, ó Aquele ali Ele fica Desligado Desligado Drone on Drone 0-1 Desligado Desligado Empurrei Então tá, né Não é isso aí, ó Programação Sem usar Python Totalmente no Logic Bricks Vou selecionar isso aqui Deleter esse drone O som De iniciar, né E quando ele terminar De start drone Ele vai pro drone on Que vai ser o som contínuo Som alto contínuo E depois quando eu tiver on E eu apertar o start stop O drone stop Ele vai ativar o som de stop E quando eu tiver Em drone off Vai parar tudo Para controle Para tudo Não consigo fazer nada Ó Para os controle Para tudo Bem, é isso aí, ó Quem quiser saber Ou quem quiser o projeto É só entrar em contato aí Ou eu até vou Upar isso aqui no Mega Ou alguma coisa Esse projeto aqui Upar ele no Mega E pôr ele disponível Para download Para quem quiser ver A programação Basicamente É esta daqui As propriedades São essas aqui E na hélice Tem o som Nas hélices Tem o som E ela copia Aquele drone on Aqui, ó Propriedade Ela copia Copy drone on Copy start drone E copy Stop drone Isso aqui é basicamente Para evitar Aquele probleminha lá mesmo Então é isso aí, ó Galera É isso aí Valeu, falou Uuuuuh Obrigado.